Fábio Rodrigues e Bandaeros Você tá querendo Só porque tá me vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Arrocha aí! Minha amiga Isa, fecha o rap A mulher que cuida dos meus cabelos Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada em meu coração E agora que eu parte pra outra Você tá querendo Só porque tá me vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado Não teria perdido Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Meu amigo Rodrigo Da R.R. Motopeças Aquele cheiro Legenda Adriana Zanotto